Depois do prestígio conquistado com Matrix, os irmãos Wachowski apostam em mais um projeto recheado de efeitos especiais. A recriação de um grande sucesso dos anos 60 e 70, o anime Speed Racer. O filme conta a história de Speed Racer, um garoto fascinado por carros que se torna piloto após a morte de seu irmão mais velho em uma corrida. A família está interessada nesse negócio que a Pop tem, de designar carros e construir carros. Agora, com a ajuda da família, da namorada e do misterioso Corredor X, ele tende a enfrentar pilotos desleais e uma grande corporação para garantir seu lugar nas pistas. Com um ritmo frenético e visual exagerado e colorido, como o de um videogame, os irmãos Wachowski conseguiram cenas de tirar o fôlego. É tudo brilho colorido e pop-arte, mas também muito bonito e moody. O carros estão indo 700 quilômetros por hora, e eles estão trabalhando no trács que são suspensos, como a Hot Wheels track. Se você vê os carros em sua própria, eles já são brilhantes, mas então você vê o mundo que eles vão inhabitar. E as pessoas que vão estar em seus carros, que vão estar em seu mundo, é tudo muito interconectado. É só um todo outro mundo, que você leva a um todo outro lugar, que eu acho que é o que bom entretenimento de qualquer tipo deveria fazer. E aí E aí